Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Linda Cruz, né? A mulher da hidratação. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui. Muito legal, vou temperar um frango aqui, coxa de frango, que a gente vai fritar. Aí eu vou mostrar pra vocês aí o meu tempero, como é que eu faço, tá? Daqui pra cá você não tá me vendo, tá? Comecei a fazer uma hidratação aí no cabelo, eu tinha que passar uns, bem, uns 20 minutos aí com esse creme. Então, como eu vou fazer o vídeo agora aí, como eu vou fazer agora pra almoçar aí, então decidi gravar, tá? Relevem aí. Então, temos aqui a coxa, já vou virar aqui pra vocês, tá? Mas não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? Pra dar um engajamento melhor aí nesse vídeo, pra ele se espalhar aí pelo YouTube, né? Porque quando a pessoa curte, é muito importante o like. Teve uma época que não era mais importante, mas agora tá sendo muito importante. Quando a pessoa curte o vídeo, o YouTube entende melhor que as pessoas estão gostando do vídeo, aí eles indicam, né? Nosso vídeo pra outras pessoas, é muito importante. Tá? Se inscreve no canal também, se não está inscrito ainda. Se tá, caiu de paraquedas aqui pela primeira vez nesse vídeo. Espero também que goste dos vídeos, né? Assiste outras playlists aí, que tem playlist de receita, de bolo, de bolo decorado, tá? Tem várias coisas aí, tá? Então, vamos acompanhar o vídeo aqui agora, tá? Não vai ser muito demorado, não. Prometo. Não, não prometo não, senão eu vou mentir. Então, eu vou fazer o tempero agora do meu frango, né? Da minha coxa de frango e vou mostrar pra vocês. Então, gente, aqui eu tenho a coxa. Eu já coloquei limão nela, né? Uns dois limões aqui, eu espremei aqui dentro, já deve estar, a aguinha tá aqui pra baixo já. Vou colocar o tempero agora. Primeiro, eu vou colocar o sal, uma colher de sal. Você sabe que o sal é a gosto, né? Ó, uma colher. Essa colherinha aqui, né? Dá pra ver? sal. Aí, eu vou colocar aqui o cominho. Vou colocar aqui o açafrão. Eu acho que o açafrão, ele por ser muito forte, eu não preciso colocar uma colher, né? Vou colocar uma colher de colorau. Tá ruim de pegar aqui, porque eu tô com uma mão segurando, né? E com a outra pegando. Uma colher de pimenta do reino. Aqui eu tenho um ovo. Não sei se vocês já temperaram o frango assim. Vou colocar o ovo aqui. E aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Eu gosto, eu acho que assim que o óleo faz o tempero pegar melhor no frango. Aí, agora, vou misturar aqui. Vou ver se eu encontro uma luva aqui pra misturar. Achei essa luva aqui. Tenho várias dessas. Só pra minha mão não ficar cheia de colorau, né? Aí, eu vou misturar agora. Então, aqui já tá tudo misturadinho. Vou colocar o óleo pra esquentar. E aí, a gente vai colocar pra fritar essas coxas. E aí, gente, você vai ver como ela vai ficar com a crunch. Muito gostosa. Gente, continuando aqui, o óleo já tá bem quente. Olha só. Dá pra ver? Quando tá bem quente, é melhor. Mara que não dê besteira aqui. Que eu vou colocar no óleo, segurando com uma mão. Com a outra. Ai, o pai do céu. Fica bem quente, bem quente. Bota a peça da panela. É, tem queimar. Tem que ser mais ouro. Vou dar azul. Mas correto. Tu tem mania de deixar de banho. Pronto. É, que quando for dar azul, não tem queimar de nada. Tá firmando ainda, né? Tá. Já tá firmando. É, esse beijão, velho. É tremer das sobras. Fica correndo aí, braço do óleo. Ai, o senhor. Ai. Ai. Será que tá bom mais, hein? Tá. Ajeitar, tá bom. Já agora, vai ficar aqui, feitando, né? Se a gente tiver bem tranquilo, a gente vira aqui, vai ficar uma delícia o pão. Sempre faço. E ai, resolvi mostrar pra vocês como que eu gostei. Colocou pra cima? Já, gente. Vamos virar agora. Olha só. Deixa pra virar quando estiver bem fritinho, que é o... Pra poder a coxa fritar por dentro, né? E aí, vamos virar agora. Agora, vamos acertar o outro lado. Então, já tá bem fritinho, gente, ó. Já vou tirar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é que eu a coxa frita? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Bem fritinha fica. Vou cortar aqui só pra vocês verem dentro. Como fica, dentro fica cozido. Uma delícia. Fica bem crocrante. Você cria uma casquinha bem gostosa. Você pode fazer isso com peito de frango, qualquer parte do frango que você quiser fazer com esse mesmo tempero, com o frango a passarinho. Ó. Dá pra ver o crocrante? Uma delícia. Tá? Se você fizer um molhozinho assim pra pôr em cima também fica ótimo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Deixa eu almoçar agora aqui, né? Porque... Uma delícia. Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveita, faz esse temperinho aí, tá bom? Faz no teu frango, no teu frango a passarinho, no teu filé, no teu peito de frango. O tempero vai ser o mesmo, vai dar super certo aqui, tá bom? Então, faz aí, tá? Fica bem crocrante, fica bem gostoso, tá? Releva aqui o meu penteado de hoje. Que eu já vou lavar meu cabelo, vou almoçar, tá bom? Beijão a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.